Ela será informada da demissão assim que o governo tiver o nome do substituto. Bom, a empresa fica sem graça, mas subiu na bolsa depois do escândalo da roubaleira do petrolão. A cotação das ações cresceu 9% no mercado nessa manhã, apenas com o rumor da saída da presidente da maior empresa da América Latina. Mas continuamos por aqui com as notícias de outras mazelas do nosso país, como a insegurança. Um bando armado em cinco carros cercou um caminhão que transportava televisores para um supermercado da Grande BH na BR-381 em São Joaquim de Bicas, na noite dessa segunda. Eles renderam o motorista e os seguranças que faziam a escolta e levaram as armas deles, mas não conseguiram fazer o mesmo com o alvo do ataque, a carga. O caminhão seguia de São José dos Campos, interior de São Paulo, para a contagem. A carga de televisão, avaliada em 230 mil reais, seria entregue em um supermercado. Na BR-381, à altura de São Joaquim de Bicas, cerca de 15 bandidos fortemente armados renderam estes dois homens que faziam a escolta do veículo e o motorista. Ali em Guarapés, a gente foi abordado. A gente abordou a escolta, aí a gente veio até o posto fiscal aqui antigo, né? A gente tem uma estrada de chão. As vítimas contaram que tiveram revólveres apontados para a cabeça o tempo todo e foram obrigadas a desviar a rota para uma região rural do município. Os ladrões estavam em pelo menos cinco carros. A metralhadora colocou na minha cabeça. O que ele foi falando? Perdeu. Perdeu. Pegou, tirou ele do carro, o outro deu suporte com o fuzil para lá de fora, parou a rodovia, cinco carros, o caminhão, levaram nós para um lugar ermo. O segurança disse ainda que as portas do baú travaram imediatamente. O sistema online, ele trava todo o sistema, corta toda a ignição do caminhão. Ele estava apavorado, eles são todos iniciantes, né? Dá para ver que a quadrilha era toda desorientada, não tem uma coordenação. As três armas dos seguranças foram roubadas, entre elas uma espingarda calibre 12. Dois coletes à prova de bala também foram levados pelos assaltantes. Nenhum dos bandidos foi preso. Dois assaltantes estavam nesta picape roubada em contagem no último domingo. No veículo foram apreendidos uma touca ninja e este bloqueador de sinal de GPS. Ao perceber que seriam abordados na barreira da Polícia Rodoviária Federal, os ladrões abandonaram o veículo e fugiram a pé. A nossa outra viatura foi atrás, conseguiu interceptar essa estrada, mas os bandidos jogaram num barranco, conseguiram fugir no matagal e não foram mais localizados. Um jovem que havia participado do roubo de um carro morreu num acidente na noite desta segunda no bairro Estoril, em BH. Jefferson Oliveira da Silva, de 22 anos, estava na moto, dava cobertura ao comparsa que fugia no carro roubado. Os dois tomaram o EcoSport de assalto no bairro Palmeiras. Eles foram perseguidos pela polícia e quando bateram em outro veículo na Avenida Barão Homem de Melo. Jefferson morreu na hora. Com ele, a PM encontrou uma réplica de pistola que estava toda quebrada por causa do acidente. A bolsa da dona do carro roubado foi recuperada. O outro ladrão conseguiu fugir. O casal que estava num outro carro envolvido no acidente foi levado para o hospital Mater Dei com ferimentos leves. Teve mais bandido que se deu mal em BH. Foi uma dupla que roubou um carro e fez uma sequência de assaltos pelo comércio nos últimos quatro dias. São dois jovens, até então sem ficha criminal. Um deles chorou na delegacia. Na delegacia, um dos criminosos caiu no choro. Mas na hora de se explicar, preferiu o silêncio. Você ajudou a cometer esses assaltos? Denner Wallace dos Santos, de 20 anos, e Emerson Damião Ribeiro, de 28, não tinham passagens pela polícia até roubarem um carro no bairro da Graça, no último dia 28. Eu estava de costa. Quando eu assustei, eles estavam atrás de mim. Eles me pediram a chave, mas eu não estava entendendo o que ele queria. Quando eu vi o outro, estava armado. Desde então, a dupla usava o carro para cometer assaltos. Quando fizemos a abordagem desses dois camaradas, desses dois suspeitos, nós constatamos que haviam vários materiais de procedência duvidosa dentro do veículo. E ao indagar os dois em relação a esses materiais, eles nos contaram que realmente eram materiais de produto de furro, de roubo, né? Antes de serem detidos, os bandidos cometeram uma sequência de crimes, roubaram os celulares de duas pessoas e assaltaram esta rede de lanchonetes duas vezes em pouco mais de 48 horas. Esta funcionária viveu momentos de pânico durante os dois assaltos. Eu fui assaltada no meu último plantão e quando eu cheguei novamente para trabalhar, era à noite, e assim, aí eu vi ele entrando pela porta. E quando eu vi, eu já reconheci imediatamente. Aí eu falei assim, não, de novo esse rapaz para roubar. Com os rapazes, a PM apreendeu os produtos roubados e esta réplica de pistola. Emerson disse que entrou na criminalidade porque precisava de dinheiro. Não é o certo, né, cara? Estou arrependido aí. Arrepender é uma coisa, não fazer mais é outra, vamos ver. A atitude heroica de dois policiais militares continua sendo o principal assunto de um bairro em Ribeirão das Neves. Eles salvaram seis crianças entre 5 e 13 anos que estavam presas em casa durante um incêndio. Os meninos foram trancados pelo dono do imóvel que colocou fogo no local insatisfeito com o atraso no pagamento do aluguel. Na porta da casa ainda era possível ver os restos de imóveis e roupas que foram queimados no incêndio. A família deixou o local com medo. Essas imagens feitas com um celular mostram o desespero de vizinhos na última sexta-feira e a atitude heroica dos PMs que pularam as chamas e invadiram a casa para ajudar. Nesse ponto aqui tinha chamas bem altas de fogo e o fio de eletricidade ali está estourando ainda. O soldado Gustavo, que também é pai, se emocionou ao lembrar do resgate. Sentia aquele sentimento lá de que a minha filha poderia estar ali. A gente entrou na casa sem pensar muito. O cabo Chaves reconhece que a atitude deles contrariou até mesmo o que manda o manual do policial. A gente não tem esse treinamento, vamos entrar, vamos apagar fogo. O treinamento nosso não é esse. Segundo testemunhas, a casa que é alugada foi incendiada pelo proprietário do imóvel que estava revoltado com os aluguéis atrasados. Os pais tinham saído. Depois de salvar as seis crianças, os militares ainda foram atrás do autor do incêndio, o Ronaldo Moreira, que é proprietário da casa e que ficou aqui do lado de fora enquanto o imóvel pegava fogo. O homem fugiu nesta direção e os militares conseguiram prender Ronaldo Moreira. Ele foi levado para o hospital porque estava ferido com um corte no braço, mas agora está preso no Cerespe Gameleira. Na vizinhança, os militares agora estão sendo tratados como heróis. Mas para os dois policiais, a sensação foi de dever cumprido. Quando a gente está numa situação assim, a gente só lembra disso, né? Que a gente prometeu proteger as pessoas, mesmo que a nossa vida possa estar em risco. Quase todos nós que entramos na polícia, a gente tinha um pouco daquele sonho de herói, de fazer a parte, fazer a diferença no mundo, ajudar as pessoas. A nossa função institucional é essa, ajudar a população. Porque nós também somos a população, a gente faz parte dela. Olha lá, ele está indo lá, gente! Olha lá, ele está indo! E é bom demais a gente ter agentes assim, né? Com esse espírito heróico. 20 bandidos invadiram um ônibus do transporte coletivo de Formiga e incendiaram o veículo na noite dessa segunda. O motorista do ônibus da aviação Formiga disse que passava pela rua Ricardo Rocha quando escutou um estouro. Ao diminuir a marcha, foi surpreendido pelo bando de homens encapuzados e armados de revólveres. Os criminosos mandaram os passageiros descerem do ônibus e depois jogaram gasolina e atearam fogo ao coletivo, gritando, represália penitenciária e dando tiros para o alto. Os bandidos fugiram a pé. A polícia encontrou uma bicicleta numa obra perto do local do ataque e mais adiante encontrou o dono andando pela rua. É um adolescente de 17 anos, já conhecido dos policiais, que seria traficante de drogas e homicida. A mãe do rapaz teria pedido que os PMs o levassem para a delegacia, dizendo que não aguenta mais ver o filho envolvido com o crime. E outros três adolescentes, entre eles uma menina, roubaram o carro de um rapaz em Joatuba, na Grande BH. Mas acabaram detidos numa barreira da Polícia Rodoviária Federal em Betim. Eles disseram que não foi a primeira vez. A mãe da garota de 15 anos, mais uma vez uma mãe aí desesperada, disse que não sabe por que a filha entrou no mundo do crime. Cassielio conversava com a irmã dentro do carro dele, quando no momento de distração, foi surpreendido por estes três menores. Eles anunciaram o assalto e levaram o veículo. Mostraram o revólver, retiraram, perdeu, perdeu e pegou o carro e levou embora. Poucas horas depois, os adolescentes foram apreendidos no carro roubado, passando pela barreira da Polícia Rodoviária Federal, na BR-381 em Betim. Recebemos uma denúncia que um veículo foi furtado e tinham três ocupantes. Não sabíamos ainda a placa, sabíamos que era um Fiat Siena, 2014. Fizemos o seco aqui na frente do nosso posto em Betim e conseguimos efetuar a prisão. Então, eram três menores. Os menores têm entre 15 e 17 anos. Estavam com esta réplica de pistola e confessaram que não é a primeira vez que cometem o mesmo crime. Eu ia vender o carro. Para comprar o quê? Só Deus sabe. Só Deus sabe. Mas você já fez isso outras vezes? Já. A menina disse que participou do roubo por não conseguir emprego. Todo lugar que nós há, nós é condenado. Condenado por quê? Eu ouvi de chamar de bandida. A mãe da jovem acompanhou a ocorrência. Muito envergonhada, ela pediu para não mostrar o rosto. A comerciante contou que a filha tem de tudo em casa e que não entende motivo de a menina optar pelo crime. Ela tem tudo. Eu tenho loja. Eu não devia nem estar aqui. Eu tinha que estar cuidando das minhas coisas para amanhã eu abrir minha loja. Não vou poder abrir amanhã. Meus dois filhos eu faço faculdade. É uma prova de que eu tenho uma vida normal. Se está aqui, agora vai ter que aprender. Porque isso não vai repetir mais não. Eu vou levar psicólogo, psiquiatra, o que for. O que precisar eu vou fazer. Tristeza, hein? Um bandido armado rendeu um funcionário e assaltou um sacolão no bairro Santa Mônica, em Belo Horizonte. Veja aí as imagens. A loja ainda nem tinha sido aberta. Eram seis e meia da manhã. O assaltante aproveitou que a porta estava apenas encostada e entrou. O criminoso usava um capuz e do lado de dentro ele ainda vestiu uma touca ninja. Armado com uma pistola, ele foi até os fundos à procura dos funcionários. No depósito, ele rendeu um rapaz. O homem teve que ir com ele até o escritório, onde se deitou enquanto o ladrão procurava por dinheiro. Sem encontrar nada, o bandido apontou a arma para a cabeça da vítima e obrigou o funcionário a procurar pelo malote. Aí eu falava que queria o malote, queria o malote, entendeu? Aí eu falei com ele, ele falou, o malote está aí, para ele caçar. Só que aí ele viu que ele ia achar o malote, aí ele falou, caça para mim. Aí eu falei, eu vou caçar então, posso levantar? Ele falou, pode levantar. O ladrão ainda pegou uma chave para abrir o portão dos fundos e fugir. Quando ele voltou, a vítima já estava com o malote, 20 mil reais, dinheiro das vendas do final de semana. O criminoso fugiu em seguida. Foi o segundo assalto esse ano. Na última terça-feira, dois ladrões entraram durante a noite. Encapuzados, eles quebraram as câmeras e roubaram 3 mil reais. Até agora, ninguém foi preso. A solidariedade promoveu o reencontro de um homem que há 20 anos vivia com mandarilho por cidades mineiras, longe da família que deixou em São Paulo. Funcionários de um hospital de Divinópolis, onde ele já estava há alguns anos e acabou doente, internado, localizaram uma irmã do paciente no interior de São Paulo. Um voluntário levou o seu devanir até lá. Nossa equipe acompanhou tudo desde a saída dele do hospital. Seu devanir ficou internado no Hospital São João de Deus, em Divinópolis, por um mês e meio, por causa de problemas no coração. Ele chegou a ficar em coma, mas conseguiu se recuperar. Há 20 anos, não vê e não tem nenhuma notícia da família que mora no interior de São Paulo. Sinto falta, há muitos anos que eu não vejo. Foi muito difícil para mim, mas eu consegui superar. É a coisa que eu procurei sempre na honestidade. O povo me ajudou, eu mesmo catando papelão. A história do andarilho emocionou os funcionários do hospital, que se mobilizaram para encontrar a família dele. Para a família, ele já estava dado como morto. E essa irmã duvidou, pensou que poderia ser um trote. Quem se surpreendeu com as notícias foi a dona Eliana, irmã de devanir. Além dos irmãos, devanir deixou dois filhos em São Paulo. Eu nunca deixei de procurar ele. Eu falava, filha, a mãe não tem mais prazer. Aí a minha filha fala, mãe, nada é impossível. Se ele estiver vivo, Deus vai dar uma resposta para a senhora. O reencontro foi emocionante. Eu falei que eu amo muito ele. Se ele fugiu, eu vou dar uma sorra dele, pra ele não fugir mais. Eu sempre amei ele. Coração bate forte, sabe? Eu fiquei muito feliz de ver minha irmã, apesar de 20 anos que nós não se víamos. E achei ela com saúde. Tem tudo agora pra tocar em frente e uma vida nova, cheia de esquecer o passado, tocar a vida pra frente, né? E se cuidar da saúde, que nenhum de nós já é mais criança, né? Então, nós temos que se cuidar. E ele vai ter esse apoio meu. É bom a gente ver histórias assim, né? Pra saber que por trás de toda a fachada de morador de rua tem uma história, tem um ser humano, quem sabe uma família. Moradores de um bairro nobre da zona sul de BH reclamam do descaso da PM pra com os assaltos na região. Vários denunciam que a resposta dos policiais às queixas contra a violência tem sido de que contratem segurança particular e até pardais que fariam o serviço de limpeza da área como um grupo de extermínio. Para quem mora e trabalha no Belvedere, a insegurança parece não ter fim. Bandidos armados roubam motoristas e pedestres. Essas imagens mostram o momento de uma das ações. A mulher caminha normalmente pela rua e em questão de segundos o bandido armado atravessa e rouba a bolsa da vítima. Assaltos no sinal também são frequentes. Uma mulher que não quis se identificar foi abordada neste ponto e teve uma arma apontada pra cabeça às 10 horas da manhã. Ela estava com o filho no carro e teve todos os pertences roubados. O marido da vítima procurou a polícia e aí veio a surpresa. Me falou da impotência da polícia de prender sem ser flagrante e duas horas depois o assaltante está solto. Que isso é muito frustrante pra eles. Posteriormente ele me aconselhou, olha, você deveria procurar pessoas pra exterminarem os ladrões. Segundo o denunciante, o policial ainda reclamou de colocar a própria vida em risco ao combater o crime. Ele falou, olha, eu dependo disso aqui pra sustentar minha família. Então, antes de entrar num confronto desse, o policial hoje pensa duas vezes. Para este especialista em segurança, a posição do policial foi um desabafo. A continuidade do seu serviço não tem sido efetiva. Então, muitos que estão sendo presos, eles voltam às ruas a cometerem outros crimes. O policial sabe e é treinado para usar a arma para salvar vida. A vida de terceiros e a sua própria. Mas ele, consequentemente, é o único que é preso e responde pela ação legítima que ele comete. A modernização passe pela mudança da legislação e do apoio que o policial necessita nesse momento. Vai lá nos direitos humanos e pergunta pra ele quem que vai pagar o psicólogo do seu filho, quem que vai acompanhar o seu filho, porque eles são muito bons pra defender os assaltantes. A gente vem cobrando uma resposta da Polícia Militar que nos prometeu uma entrevista pra amanhã. Aguarde pra ver. Já abasteceu seu veículo depois desse novo aumento de preços dos combustíveis? Então, fique atento porque o previsto era de alta de 22 centavos, o autorizado pelo governo das refinarias. Mas em BH, postos passaram muito disso. Em alguns, chegou a 60%, 35 centavos a mais. Um deles é o posto SR, no bairro Carlos Prats, com litro da gasolina, a R$ 3,187. Pra encher um tanque de 50 litros, são R$ 17,50 a mais. Agora, tem revenda que aumentou o preço abaixo dos 22 centavos, referentes à mudança de alíquota do PISA e do COFINS. Caso do Posto Expresso, na Avenida Tereza Cristina, o litro da gasolina lá subiu somente R$ 12,00, passou de R$ 2,76, pra R$ 2,88. Margem de lucro menor, mas procure venda maiores. Deu até fila, num dos raros lugares da capital, a manter o litro da gasolina abaixo de R$ 3,00. Olha mais um vazamento na rede com desperdício de água aí, gente. Dessa vez é em Betim e foi a Edenil de Fátima quem denunciou, nos mandando este vídeo. Feito hoje, o vazamento provocou a abertura de um buraco enorme na calçada da Avenida das Acácias, esquina com Rua Hortência, no bairro Alteroses, em Betim. Segundo a Edenil de Fátima, a água começou a vazar há dois dias, depois que um cano estourou. Ela disse que os moradores já avisaram a Copasa, mas até essa manhã, na hora que foram feitas essas imagens, ninguém tinha aparecido por lá. Edenil de Fátima, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Alterose, enviando as imagens pelo WhatsApp 88141360, você também pode fazer isso. Nós acionamos a Copasa também, como ela fez, assim que recebemos o vídeo e agora vamos ver ao vivo como é que está a situação na Avenida lá de Betim, com a repórter Carolina Saraiva. Boa tarde, Carol. Ainda tem água jorrando por aí? Boa tarde, Laura. Boa tarde a todos. Como vocês podem ver, a água não está jorrando mais, como no vídeo que nós acabamos de ver, mas a cratera continua aberta. O buraco tem cerca de dois metros, mais ou menos, o que obriga as pessoas a passarem pela rua ao invés de usar a calçada. E a situação está crítica. Olha só, essa loja, ela nem pôde funcionar hoje por causa do tamanho do buraco que está aberto aqui na frente. Então, de acordo com os moradores, a Copasa esteve aqui hoje de manhã e resolveu o problema do vazamento. Mas o buraco precisa ser fechado, né? É com você, Laura. Obrigada, Carol. Vamos ver se a Prefeitura agora vai lá e termina o serviço. Um outro vazamento que nós denunciamos aqui na sexta passada e que provocou a abertura de crateras enormes numa rua de Ribeirão das Neves está resolvido. A nossa equipe foi conferir a promessa da Copasa de consertar o estrago, que o povo cobrava e não saía, desde o fim do ano passado. Foram quase dois meses convivendo com as crateras no meio da rua. E para quem não se lembra ou não viu o tamanho dos problemas, a gente mostra novamente. Apenas um dos buracos tinha cerca de dois metros de profundidade e quase cinco de largura. Quem passava pela rua tinha que se arriscar por uma pequena trilha ao lado. Segundo os moradores, um motorista que não freou a tempo caiu com o carro dentro da cratera. O problema começou no início de dezembro, depois que um caminhão de lixo da Prefeitura passou pelo local e o asfalto cedeu. O acidente ainda quebrou a tubulação que abastecia as casas. E por causa disso, muita gente ficou sem água. Nossa equipe esteve aqui na sexta-feira passada. No mesmo dia, a Copasa respondeu a nossa produção e disse que resolveria o problema, tanto da questão da água, quanto do buraco. E hoje, tudo resolvido. A tubulação foi religada e o buraco foi tampado. A gente está mais tranquilo, né? Porque eles vieram e resolveu o problema, né? Pagamos impostos, pagamos taxa de iluminação, esgoto, então nós temos o direito de cobrar. Então, pelo menos aqui, neste ponto da Rua 2 com a Rua 6, no bairro Landi, segunda sessão em Ribeirão das Neves, o problema está resolvido. É isso aí, nosso serviço, né? Volta às aulas completa. 2 milhões e 170 mil estudantes retornaram às escolas hoje da rede estadual. A PM marcou presença em várias unidades de ensino para dar dicas de cidadania e prevenção às drogas. Que tal receber um abraço assim, bem apertado, de boas-vindas? Com um carinho desses, todo mundo queria chegar perto do PM Amigo Legal. As crianças receberam orientações da Polícia Militar. O clima foi de descontração para falar de um assunto sério. Cada um recebeu um panfleto com dicas fundamentais para que o ano letivo seja de muita tranquilidade, sem violência. Primeiro, o alerta para os pais, que devem estar atentos a vários detalhes, para ajudar na segurança dessa turminha. É a orientação do trânsito, né? Para dar maior mobilidade, não parar em fila dupla, tá certo? É respeitar as sinalizações, né? Dirigir em torno das escolas com cuidado, né? Para evitar atropelamentos. O trabalho faz parte do PROERD, Programa Educacional de Resistência às Drogas. E a criançada precisa mesmo ficar de olho para não se tornar mais uma vítima desse mal. Ficar atento com pessoas estranhas, né? Nunca acompanhar estranho, evitar conversar com pessoas estranhas dentro da escola. Participar de eventos positivos, né? Porque isso vai cultuar na criança, a criança vai desenvolver uma cultura da paz. Tem melhorado substancialmente, tanto que a gente já não tem incidências mais de violência na escola. E tem criança que sabe bem essa lição já no primeiro dia de aula. É que não é para fumar, usar droga, senão você acaba adoecendo e morrendo. Um taxista foi encontrado morto pelo filho dentro de casa em Betim na noite dessa segunda. O motorista trabalhava há 30 anos no centro da cidade, era bem conhecido na praça. O taxista foi assassinado em casa. Os parentes não quiseram comentar nada sobre o que aconteceu no imóvel. De acordo com a polícia militar, o corpo de Celso Raimundo dos Anjos, de 52 anos, foi encontrado caído no chão com um corte profundo no pescoço. O portão da casa dele foi danificado. Ainda não há pistas de quem cometeu o homicídio. A vítima trabalhava havia 30 anos no centro de Betim. Taxistas lamentaram a morte do colega. A gente fica revoltado com essas coisas que vêm acontecendo aí. E infelizmente tem acontecido, né? É muito ruim para a gente aqui presenciar isso. A motivação do assassinato é um mistério para os amigos da vítima. E a gente fica meio cedo aí, né? A falta de segurança pública para a gente. Infelizmente, Betim está demais. Por semana, por mês, equivalente a seis a sete assaltos para o taxista aqui em Betim. É mesmo? É. Em intervalo de três meses é o segundo homicídio, né? Um trabalhador morreu atingido por um muro de arrimo que desabou numa obra em Borda da Mata, no sul do estado. A família de Nelson dos Santos, de 58 anos, estava desolada. O homem trabalhava como pedreiro neste lote no bairro Santo Antônio, em Borda da Mata, há pouco tempo. O muro cedeu e caiu. Nelson não teve tempo de correr e foi atingido na cabeça. Valdo ajudava o pedreiro. Por sorte, ele não sofreu nada. Foi coisa de segundo. O cara gritou, ele correu ao canto do muro, à ponta do muro, pegou na cabeça dele. Foi fatal. O muro de arrimo estava sendo reforçado para evitar que o barranco de uma casa vizinha cedesse com a proximidade das chuvas. Um engenheiro foi chamado para verificar se a obra tem licença. Com a queda do muro, pelo menos duas casas foram atingidas e ameaçam cair. A Defesa Civil isolou todo o local para fazer avaliação dos riscos. Um laudo técnico vai ser preparado para apontar as causas do acidente. Tomar providência e fazer esse muro rapidinho, para não ter mais problema. Mas dessa vez que seja com segurança. Segundo a PM, o pedreiro trabalhava sem os equipamentos que garantiam essa segurança. A obra não tinha alvará da Prefeitura, nem laudo de engenharia. Já já a gente volta com os bastidores da cerimônia de entrega do Troféu Tele Santana. Aguarde. A premiação do Troféu Tele Santana, o Oscar do Esporte Mineiro, levou na noite dessa segunda ao palco do Teatro Bradesco, em BH, os destaques de 2014. Uma seleção de estrelas que brilharam em quadro e em campo, trazendo para o nosso estado os títulos nacionais mais cobiçados. A repórter Fernanda Pena registrou os bastidores desta festa, começando pelo ensaio da apresentação, com o nosso mestre de cerimônia, Leopoldo Siqueira. Estamos na 14ª edição dessa grande festa. Uma celebração linda e sempre muito emocionante, que, claro, é preparada com todo carinho. Por isso, faltando ainda algumas horas para a entrega do nosso Oscar do Futebol Mineiro. Olha só, já está lá no palco o mestre de cerimônias, Leopoldo Siqueira. Então vocês vieram aqui para apresentar o que para a gente? Por aqui, também as equipes fazendo os últimos testes de iluminação, de áudio, para que o Troféu Tele Santana seja uma grande celebração de mais um ano sensacional do futebol mineiro. Cenário nacional batendo palma para a gente, né? Estava curtindo junto com a gente esse momento mágico. E nada mais importante, mais especial, celebrar isso no Oscar do futebol mineiro, que é o Troféu Tele Santana. Vamos mostrar agora mais um pouquinho dos bastidores dessa festa. Vamos lá para trás das cortinas, onde muita coisa também acontece. É aqui que está, por exemplo, dentro dessas caixas, o objeto mais cobiçado da noite. Olha só que beleza. Troféu Tele Santana. Aqui no camarim já estão as belas assistentes de palco se maquiando, fazendo cabelo e recebendo as últimas orientações para o evento. Últimos preparativos aqui também, nessa estação de computadores, de onde será transmitida ao vivo a cerimônia pelos jornalistas do Portal Y. E nessa 14ª edição do Troféu Tele Santana, uma novidade deliciosa, porque nós somos a terra do futebol, mas também BH é a capital dos bares. Por isso, um grupo de botecos da capital se reuniu para preparar o cardápio da noite. Um deles é o Boteco do Maranhão. O chefe Vinícius Salomão vai dar mais detalhes para a gente, não é isso? Isso, nós estamos aqui nesse grande evento que é o Troféu Tele Santana. E estamos servindo aqui hoje o Feijão Tropeiro, que é o carro-chefe do Mineirão. Tudo pronto aqui dentro, então agora vamos lá para fora receber os convidados. Um ano igual ao ano passado, 2014, a gente torce porque acontece todos os anos, mas não é um ano comum não. Então o que torna a nossa premiação desse ano super especial, daí a nossa emoção dessa noite. Foi um ano muito positivo para o Cruzeiro, isso só foi possível por ter esse trabalho em conjunto, esse trabalho de equipe. E particularmente muito honrado e orgulhoso de estar concorrendo ao título de melhor técnico. O ambiente é muito legal, o assino atlético hoje, e isso deixa uma perspectiva bastante otimista. Minas Gerais está no seu devido lugar, no top do futebol. Hoje aqui estamos reunidos em torno de um nome, um grande nome, o Tele Santana, que sempre levou esse, sempre foi o mineiro top no Brasil, no mundo. Uma festa maravilhosa como sempre, a gente espera que essas nossas estrelas do esporte brilhem de novo esse ano para a gente ter mais no ano que vem. Vem aí o TV Verdade, eu volto amanhã depois do Alterosa Esporte. Até lá, tchau. Tchau.